Olá, muito bom dia para você que se liga na nossa programação e segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, a confiança dos empresários do comércio no Estado iniciou o segundo semestre com crescimento de 2,5%, chegando a marca de 120,4 pontos. A diretora executiva do Instituto Fecomércio em Pernambuco, Gilane Lima, conta como é feita essa medida. O índice de confiança do empresário do comércio capta a percepção dos principais tomadores de opinião das empresas do varejo sobre o ambiente de negócios. Ele é composto de três subíndices que avaliam as condições atuais, a expectativa com relação ao curto prazo e as decisões de investimento para o período seguinte. Nós acreditamos que esse índice continue representando o otimismo do empresário pernambucano ao longo do segundo semestre, especialmente caracterizado pelo avanço do emprego formal no último trimestre desse ano, assim como pelo aporte feito pelo governo federal através do Auxílio Brasil para o incremento da renda. São medidas de grande relevância para o maior dinamismo do comércio no nosso Estado. Ouvimos Gilane Lima, diretora executiva do Instituto Fecomércio em Pernambuco. Esse é o maior e melhor desempenho para o índice desde o início da pandemia no Brasil, que começou lá em março de 2020, quando registrava 123,9 pontos. Lucas Medeiros, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Lucas Medeiros.